E aí meus amigos, bora fazer dinheiro? Nesse vídeo eu vou recomendar para vocês um novo aplicativo pagando no Paypal, tá? Um aplicativo que paga de verdade, super indicação, é um ótimo jogo, eu já testei, aprovei e vou recomendar para vocês também. Antes disso eu peço para que você deixe o like no vídeo, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações. Eu posto vídeo todos os dias indicando os melhores sites e aplicativos para você ganhar dinheiro. E como um inscrito tem muita moral aqui no canal, a galera que chega cedo e comenta pedindo salve e eu faço questão de mandar. E esse vídeo é dedicado especialmente para o João Franco, meu parceiro aí de São Paulo, e também para divulgação e revelação de Tatuí também em São Paulo. Forte abraço para todos vocês. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo. Galera, esse novo aplicativo ele é super fácil de usar, tá? O nome dele é Luke Money. O link para fazer o download desse app vai estar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. E você pode criar uma conta nele, fazer login, utilizando seu Facebook ou Google. Daí vai ficar ao seu critério, tá? Para começar a partida é muito simples, é só clicar aqui em Tap to Play. Já já eu mostro para vocês como é que funciona. Antes eu vou mostrar algumas outras formas de ganho aqui que tem no app, que vocês podem ver. A primeira forma é Invite Friends. Indique e ganhe. Aqui nessa opção você vai ter acesso ao seu código de convite e quando você for convidar pessoas, você vai receber uma premiação por isso. Você vai receber 1.200 pontos para cada pessoa indicada e a pessoa que você recomendou vai ganhar 500 moedas. Então, se você quiser entrar no aplicativo já ganhando 500 moedas, você pode colocar o código de convite do canal, que é esse que está aparecendo aí na tela. Não é obrigado, faça isso se quiser. Eu sempre gosto de colocar código de convite. Você vai colocar aqui nessa parte, ó, Input Invitation Code e depois vai clicar aqui em Submit, beleza? Nesse outro ícone aqui que fica do lado esquerdo do aplicativo, você vai assistir um anúncio para ganhar uma pontuação. Vou clicar nele aqui, ó, para a gente assistir um anúncio. Ó, vejam só, já assisti o anúncio, ganhei algumas moedas e a gente pode fazer isso algumas vezes por dia. Outra forma também interessante é a roleta, que está logo abaixo dessa opção. A roleta tem uma pontuação bem interessante. Nessa roleta nós podemos ganhar no máximo 1000 moedas e no mínimo 30. É só clicar aqui embaixo em Start para dar início. Depois de assistir o anúncio, a roleta vai girar aqui e vamos ver se eu estou com sorte, ganhei 100 moedas. Para girar novamente é só dar um Start de novo para assistir outro anúncio. Mas não vou fazer isso para o vídeo não ficar muito longo. Temos também outras ofertas aqui, que são outros aplicativos disponíveis para a gente baixar. Claro, cada um deles tem uma tarefa, alguns vão ser mais simples, outros vão ser um pouco mais trabalhoso para cumprir e ganhar pontuação. Deixa eu ver esse aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é bem simples, mas também a pontuação é baixa. Nós vamos ganhar apenas 14 moedas, mas a gente só precisa instalar o aplicativo e finalizar o tutorial. Então é algo bem simples mesmo já para você garantir. Se quiser, já está aqui uma boa opção esse aplicativo. Esses com a pontuação maior, esses vão dar mais trabalho para vocês, tá? Mas aí fica a seu critério. Também é uma ótima forma de você pontuar muito nesses apps. Voltando agora para a parte principal, né? Que é do jogo. Vou clicar aqui em Tap to Play. Vai começar agora. Deixa eu diminuir o volume. E vamos ver aqui. A gente tem que clicar aqui nessas marmotinhas. Nesses animais aqui que eu esqueci como é o nome. Topeira, eu acho, se eu não me engano. Então a gente tem que bater aqui neles. E quanto mais a gente acerta, mais pontos a gente ganha. Para duplicar esses pontos, a gente clica aqui no anúncio. Clique em Get. Está aqui agora. Os pontos foram validados. Veja, minha pontuação praticamente dobrou. Vou começar aqui de novo. Level 3 agora. Tem que tentar ser um pouco mais rápido para pontuar mais. E agora sim, ó. Vou acertar aqui nessas toupeiras. Estou acertando e pontuando. É um jogo bem simples. Muito bem. Vou assistir outro anúncio para duplicar os pontos. Pronto. Vamos ver. Validou aqui. Beleza. Tudo ok. Não vou jogar outra fase. Vou cair fora. E aqui, finalmente, para você solicitar o saque do aplicativo, vai clicar aqui, ó. Em Shop. E aqui vai aparecer as opções de saque via PayPal, os valores e tudo mais. Também tem alguns Gift Cards do Google Play, se você quiser retirar. Mas aposto que a maioria vai preferir sacar via PayPal, né? Então o valor mínimo de saque é de apenas 3 dólares. E para isso você vai precisar acumular 99 mil pontos. Eu só joguei até o nível 3 e cheguei a 3.380 pontos. E isso que eu nem girei muito a roleta, nem assisti muito anúncio grátis. Eu acredito que não demore tanto assim para a gente atingir a pontuação mínima necessária para saque do aplicativo. Outros valores também disponíveis para saque são 5 dólares, 8, 10, 20 e 30 dólares. Todos no PayPal. Eu ainda não tenho prova de pagamento desse aplicativo. Fique a critério de vocês baixar ele ou não agora. Ou esperar eu trazer uma prova aqui para o canal. Mas como é um app super de boa, você pode baixar e ir testando ele. Você não vai perder nada fazendo isso. Como eu já mencionei, o link para fazer o download dele está aqui embaixo no primeiro comentário fixado, juntamente com o código de convite do canal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ative o sírio de notificações. Eu te desejo muita saúde e prosperidade. Nos vemos em um dos próximos vídeos e agora, bora fazer dinheiro! Tchau!